Você não chegou na casa da Anitta? É aqui a campainha? Que rápido! Sai, sai! Casa deliciosa! Quem seria a Anira? Ai, eu não tenho apelido! Uma mulher poderosa, mania esquisita, ser malandra é... Eu não perdoo... Falsidade! Sai! Sai! Sai, sai! Ué, de, fora de, fora de, fora de, fora de... Fala a última palavra, Sabrina! Quantos dias você já ficou sem tomar banho? O quê? O seu dia... Lencinho umedecido! A gente passou por tanta coisa que aí a gente olha pra trás e fala... Ah, não! A gente passou por tudo isso pra agora ficar inventando história? Um beijo, gente! Obrigada!